Olá, caros alunos. Nesta aula faremos alguns exercícios para compreendermos melhor o conteúdo até aqui visto. Vocês viram na aula anterior as regras do silogismo. Numa aula antes, nós vimos também sobre o quadro dos opostos, criado pelos medievais, traduzindo a visão aristotélica de lógica. E também vimos os primórdios da lógica lá no início, começando com os pressocráticos, com Platão, até os dias atuais. Nesta aula vamos trabalhar algumas aplicações da lógica durante o nosso dia a dia. Lógico que esses exemplos parecem um pouco óbvios à primeira vista, mas há muitas armadilhas do discurso que nós podemos cair por falta de prática aos lógicos. Então, na aula de hoje nós vamos treinar alguns exercícios, só para compreendermos um pouco melhor as regras, tanto do silogismo, quanto as regras do quadro dos opostos, para posteriormente conseguirmos elaborar o conceito de validade e verdade de forma mais profunda. Nas aulas posteriores, nós trabalharemos também o quadro de validade e verdade, e vamos trabalhar a tabela verdade, com os conectivos, para poder começar a compreender alguns conceitos que caem muito em concursos públicos. Vamos ao primeiro exercício. Se dissermos que a proposição todo homem é bom é verdadeira, o que podemos dizer das proposições a seguir? Justifique sua resposta. Olha, a princípio, no quadrado dos opostos, nós vimos alguns conceitos sobre verdade e falsidade. Nós dissemos que as proposições contrárias, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Nós falamos também que as proposições subcontrárias não podem ser falsas ao mesmo tempo. Já as contraditórias, elas não podem ser nem verdadeiras, nem falsas ao mesmo tempo. Nas proposições subalternas, nós podemos deduzir uma subalterna, a relação de subalternação aqui no caso, essa daqui é subalterna a essa. Nós podemos deduzir apenas quando a primeira for verdadeira. Quando for falsa, não dá para deduzir a seguinte. Então, vamos lá. Se a gente disser, todo homem é bom, é verdadeiro, nós estamos dizendo uma proposição universal afirmativa, uma proposição do tipo A. Alguns homens são bons, é uma proposição particular afirmativa. Contudo, vamos deixar em suspensão essa verdade que a gente já sabe que é verdadeira, mas vamos deixar em suspensão para a gente chegar nela de outra forma, que é uma forma mais adequada. Vamos lá. Todo homem é bom, universal afirmativa. Nenhum homem é bom, uma universal negativa, uma proposição do tipo A. Então, essas duas são contrárias. Se essa é verdadeira, essa necessariamente tem que ser falsa. Por quê? Porque elas são contrárias, não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Se essa é falsa, nós deduzimos que essa daqui, a particular afirmativa, que é nenhum homem é bom, ou melhor, alguns homens são bons, ela é o quê? Verdadeira, porque essa é falsa. Elas não podem ser nem verdadeiras, nem falsas ao mesmo tempo. Agora, veja bem, se essa é verdadeira, essa necessariamente é o quê? Olha, daqui a gente não pode deduzir nada. Por quê? Porque essas aqui, elas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Elas só não podem ser falsas ao mesmo tempo. Mas você pode deduzir a partir daqui. Se essa é verdadeira, essa necessariamente tem que ser falsa. Por quê? Porque esta daqui é verdadeira. E as proposições contraditórias não podem ser nem verdadeiras, nem falsas ao mesmo tempo. Resumindo. Todo homem é bom. É uma proposição universal afirmativa. Verdadeira. Eu já disse que ela é verdadeira. Por isso que eu estou falando aqui que ela é verdadeira. É o enunciado que está dizendo. Se eu estou dizendo que todo homem é bom é verdadeira, então eu posso dizer que nenhum homem é bom, ela é falsa. Então, aqui nós podemos deduzir que ela é falsa. Por quê? Porque ela é contrária ao tipo A. Agora, essa proposição aqui, nós podemos dizer que ela é o quê? Que ela é verdadeira. Por quê? Porque ela é contraditória. Porque ela é contraditória à proposição do tipo E. E, ao mesmo tempo, ela é subalterna a uma proposição verdadeira. Isso também pode ser dututível. Mas é perigoso essa afirmação. Quando a gente deduz essa daqui, você vê. Ela não pode ser falsa ao mesmo tempo. Ela não pode ser falsa ao mesmo tempo. Mas, elas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Se eu disser que essa aqui é verdadeira, eu não posso dizer que essa aqui é falsa. Mas, se eu disser que essa é verdadeira, essa aqui necessariamente tem que ser falsa. Porque ela é contraditória a essa. Então, são proposições que vocês veem que são perigosas. Se a gente for analisar o quadrado de uma forma errada. Então, a melhor forma que tem é você analisar o seguinte. Sempre, você parte da que você sabe. E você tenta buscar as contraditórias. Se você não achar as contraditórias, você vai para a contrária e subcontrária. E, por último, você vai para as subalternas. Mas, por último, tente sempre, antes, pelos caminhos, mais fácil. Por quê? As contraditórias, sempre, elas não podem ser nunca ou verdadeiras ao mesmo tempo ou falsas ao mesmo tempo. Então, fica mais fácil de resolver. As contrárias, a mesma coisa. Elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. E essas aqui não podem ser falsas ao mesmo tempo. Então, isso acaba embolando um pouquinho, tem hora. Mas, vocês vão ver que com a prática, tudo se resolve. Outra questão. Se dissermos que a proposição, nenhum planeta tem luz própria, é falsa. O que podemos dizer das proposições a seguir? Vocês veem que são miniaturas do quadrado suposto. Eu não coloquei o quadrado, para a gente não ter que voltar toda hora daquela aula anterior, na outra videoaula. Mas, aqui na miniatura, dá para a gente ver mais ou menos. Vamos lá. Todo planeta tem luz própria. Eu disse que nenhum planeta tem luz própria, é falsa. Então, eu estou dizendo que essa daqui é falsa. O que eu posso deduzir dessa? A princípio, eu não posso deduzir nada. Por quê? Porque eu disse que as proposições contrárias, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Mas, elas podem ser falsas ao mesmo tempo. Então, se essa daqui é falsa, essa daqui pode ser falsa também. Ou pode ser verdadeira. Então, a princípio, todo planeta tem luz própria, você não consegue deduzir. Agora, eu disse que essa é falsa. Você pode deduzir, alguns planetas têm luz própria. Alguns planetas é o quê? Do tipo I, não é isso? Então, nesse caso, dá para eu deduzir que ela é o quê? Dá para eu deduzir que ela é verdadeira. Por quê? Porque se ela é falsa e ela é contraditória a essa, essa daqui tem que ser verdadeira. E alguns planetas não têm luz própria. Ela é uma proposição do tipo O, uma particular negativa. Então, essa proposição, ela pode ser verdadeira ou falsa. Por quê? Ela é contraditória a uma que é verdadeira ou falsa. Ela é subalterna a uma que é simplesmente falsa. E, ao mesmo tempo, ela é subcontrária a uma que é verdadeira. Se essa é verdadeira, eu não posso deduzir que essa é falsa. Por quê? Porque as subcontrárias, elas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Elas só não podem ser falsas ao mesmo tempo. Vamos a um outro exercício. Diga que espécie de oposição existe entre as seguintes proposições. Isso aqui é para treinar aquilo lá que a gente fez anteriormente. Todo rico é orgulhoso. É uma proposição de que tipo? Uma proposição universal afirmativa. Nenhum rico é orgulhoso. É uma proposição universal negativa. Qual que é a relação? Uma relação de contrariedade. Então, elas são contrárias. Nenhum filósofo se enganou. Alguns filósofos se enganaram. Então, vamos lá. Nenhum filósofo se enganou. A gente tem aqui uma proposição universal negativa. Alguns filósofos se enganaram. Nós temos uma proposição particular afirmativa. Essa e essa são o quê? Olha no quadrado. São contraditórias. Alguns soldados fugiram. Alguns soldados não fugiram. Nós temos aqui alguns soldados fugiram do tipo I e alguns soldados não fugiram do tipo O. Então, elas são proposições subcontrárias. Alguns mamíferos têm asas. Alguns mamíferos não têm asas. Ao mesmo tempo, a mesma coisa. Alguns mamíferos têm asa particular afirmativa e uma particular negativa. Alguns mamíferos não têm asas. Então, você tem também outra subcontrária. Que relação subcontrária, né? Alguns homens são mentirosos. Todos os homens são mentirosos. Então, você tem aqui o quê? Alguns homens são mentirosos. Onde que ela está aqui? Alguns homens são mentirosos. Aqui, ó. Do tipo I. Alguns homens. Uma particular afirmativa. E todos os homens são mentirosos. Opa! Todos os homens. Universal são mentirosos. Afirmando. Universal afirmativa. Então, você tem uma relação o quê? De subalternação. Então, elas são subalternas. No caso aqui, esta é subalterna a esta. Ou esta é superalterna a esta. Mas a relação que a gente fala é de subalternação. Vamos a um outro exercício. Analisando o seguinte silogismo. Aqui, nós já passamos para a segunda videoaula. Para a segunda, não. Para a primeira, a gente começou a entender um pouco disso. Na primeira aula, né? Na primeira aula, nós falamos sobre as partes do silogismo. Depois, a gente voltou nisso na terceira videoaula. Analisando o seguinte silogismo, indique o termo médio, os termos extremo maior, o extremo menor. Indique os seus predicados. Brilha e estrela são particulares ou universais. Justifique sua resposta. Então, em primeiro lugar, vamos lá. Termo médio. Quem que é o termo médio aqui? Geralmente, o termo médio é aquele que se repete nas proposições, nos predicados. Então, nós temos aqui estrela e estrela. Então, estrela é o quê? É o termo médio. Agora, vamos lá. Quem que é o extremo maior? Extremo maior, geralmente, o extremo maior e o extremo menor, eles estão na conclusão. E, geralmente, o extremo maior é aquele que vai dar predicado ao extremo menor, porque ele vai trazer algo a mais. Por isso que é o extremo maior. Então, toda estrela brilha. Olha, brilha, nós vimos que é o quê? É um termo menor ou maior. O sol também é um termo, menor ou maior. Agora, veja bem na conclusão. O sol brilha. Quem está sendo predicado de quem aqui? Brilha e está sendo predicado de sol. Então, esse aqui é o quê? É o extremo maior, porque ele está dando predicação ao sol. Ele está trazendo algo a mais. Pode pensar por esse lado, é mais fácil de entender. E o extremo menor? Sol. Agora, brilha e estrela são o quê? Esta é a armadilha que muitas pessoas caem. Quando eu falo brilha e estrela, muita gente vai pensar que isso aqui é o quê? Uma proposição universal. Ah, por que é universal? Toda estrela? Pois é, mas eu não estou falando de toda estrela. Toda estrela eu sei que é universal. Mas brilha é um predicado. E nós dissemos na aula anterior aí, na aula anterior mesmo, que nós falamos sobre isso, que um predicado de uma expressão, uma proposição afirmativa, ele é sempre particular. Não importa se a proposição for universal. Se ele for uma proposição afirmativa, ele é particular. Agora, se ele for predicado de uma proposição negativa, ele é universal. Então, veja bem, brilha e estrela, tanto brilha quanto estrela, são predicados de proposições afirmativas. Logo, eles são, opa, sentenças afirmativas. Logo, eles são o quê? Particulares. Essa é a armadilha que muita gente cae. Vamos a alguns exemplos de silogismos, para treinar um pouco as regras. Indique a validade dos silogismos abaixo, de acordo com as regras do silogismo. Vamos lá. Todo féretro era feito de madeira antigamente. Ah, professor, eu não sei o que era féretro, não. Não importa. Na lógica, o que importa é conhecer os termos de forma matemática. Pense nisso aí como se fosse A, B, né? Pensa bem, se for pensar assim, ó, todo A era feito de B. Poderia ser, você pode interpretar do jeito que você quiser. O que é importante é que você siga aquela lógica, aquela regra do silogismo que a gente viu em aulas anteriores. Vamos lá. Vamos pensar aqui. Quem que é o... Vamos sempre grifar o termo médio para ficar mais fácil. Vamos lá. Quem que seria o termo médio? Isso geralmente é o que se repete na primeira e segunda sentença, ou proposição, ou predicada. Vamos lá. Todo féretro era feito de madeira antigamente. Féretro e féretro. E peito de madeira antigamente. Vamos lá. Féretro. Vamos sublinhar, né? E féretro. Isso aqui é o quê? O termo médio. Vamos ver. Uma das regras do silogismo é que o termo médio nunca pode aparecer na conclusão. Ele apareceu na conclusão? Não apareceu. Então, uma das regras do silogismo já foi respeitada. Outra coisa. Todo féretro era feito de madeira antigamente. Olha, veja bem que ele está falando algumas coisas bem específicas. Antigamente, feito de madeira. Antigamente, não é? É feito. Era feito. Agora, o caixão é um féretro usado antigamente. Ou melhor, a gente pode dizer no passado, no pretérito, para poder ficar mais claro. O caixão era um féretro usado antigamente. Logo, os caixões eram feitos de madeira antigamente. Está na cara que esse silogismo é verdadeiro. Porque nós temos aqui o termo médio, em primeiro lugar. Nós temos o extremo maior, feito de madeira antigamente. Não é isso? E nós temos extremos menores. O extremo menor que é, no caso, o caixão. Então, esse silogismo é um silogismo válido. Ah, será que é verdadeiro? Pois é, aí já é outra coisa. Nós somos preocupados aqui, por enquanto, simplesmente com a validade do silogismo. Vamos lá. Insultar é um ato indigno. Os atos indignos são aprazíveis. Não são aprazíveis. Logo, insultar não é aprazível. Esse silogismo pode jogar muita gente no buraco. Porque a pessoa pode pensar, Ah, espera aí. Nós não aprendemos lá, numa das regras do silogismo, que quando você tiver premissas negativas, você não pode concluir nada? Pois é. Mas uma das premissas não é negativa. A outra é. Aqui, esse silogismo também é um silogismo válido. Vamos ver. Insultar é um ato indigno. Então, ato indigno, termo médio. Ato indigno, termo médio. Vamos lá. Insultar é um não aprazível. Então, está certo. Insultar não é aprazível. Se você juntar esse com esse, que dá certinho. Insultar, só que aí você tem que construir. Claro que não é tudo tão claro assim, mas você pegando aqui, ó. Termo médio. Você parou. E pegou o extremo maior, o extremo menor. Na verdade, o extremo maior, o extremo menor. Você consegue fazer o silogismo. E, ah, pessoal. E como é que eu vou saber se está certo, Ivo? É só você olhar aquelas regras do silogismo que a gente viu na aula anterior. Se obedeceu todas as regras, está tranquilo. É até difícil de explicar aqui, porque ele é válido. Porque se ele estivesse desobedecido, era mais fácil. E como o próximo, a gente vai ver. Todo touro tem chifres. Touro é uma constelação. Logo, uma constelação tem chifres. Alguém vai dizer. Mas, pessoal. Eu preciso saber a lógica para dizer isso? Que isso está errado? Não. No caso desse silogismo, não. Mas vai haver casos que você não vai compreender de cara. Mas, nesse caso aqui, qual que é a justificativa? Ué, a justificativa é que touro, aqui é um touro, é um animal. E aqui, touro é uma constelação. São dois touros diferentes. Ah, tá. É uma justificativa. Só que a principal justificativa é você verificar isso dentro do silogismo. O quê? Quantos termos tem esse silogismo? Vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos o termo médio. Cadê o termo médio? Ah, pessoal, aqui. Touro e touro. Ele se repete. Não, não se repete. Exatamente pela justificativa que você deu. Touro aqui tem um significado. Touro aqui tem outro. Logo aqui, a gente tem um termo, outro termo, outro termo e outro termo. Esse silogismo, ele tem quatro termos. Logo, esse silogismo é um silogismo inválido, porque todo silogismo tem que ter, no máximo, três termos. Outro. Nenhum homem é imortal. Os pássaros não são homens. Logo, os pássaros são imortais. Qual que é o erro desse silogismo? Veja bem. Nenhum homem. Os pássaros não são homens. O que você percebe? Uma negação. E aqui você tem também uma negação. Dá para deduzir alguma coisa de duas negações? Nunca. Duas premissas negativas. Nada se pode concluir. Alguns alunos são estudiosos. Alguns alunos são preguiçosos. Portanto, alguns alunos estudiosos são preguiçosos. Pois é. Quem é o termo médio aqui? Vamos pensar. Termo médio. Alguns alunos. Alguns alunos. Aqui. Aqui você está vendo alguns alunos se repetindo nos dois. Então, eles são o termo médio. Qual que seria, então, o problema daqui? Ué. Fechou alguns alunos de novo aqui. Como assim? Pois é. O termo médio não pode nunca aparecer na conclusão. Essa é uma justificativa que você poderia dar. Mas nós temos também uma outra justificativa. E ela está aqui. De duas premissas particulares, nada se pode concluir. Aqui você tem alguns alunos e alguns alunos. Então, você tem duas premissas particulares. Então, você poderia justificar ou pelo fato do termo médio aparecer na conclusão ou, então, pelo fato de duas premissas particulares, você querer uma conclusão. Você nunca consegue concluir nada de premissas particulares nem de premissas negativas. Vamos em outro. Nenhuma gata fala. Aquela mulher é uma gata. Logo, aquela mulher não fala. Ah, pessoal. É aquele exemplo do touro. É, exatamente. É o mesmo exemplo. Porque nós temos aqui gata com sentido e gata com outro sentido. A justificativa é porque gata tem dois sentidos? É. Desde que você entenda que é. Quando ele tem dois sentidos, ele vai deixar de ser um termo médio. Porque vai se tornar outro termo. Então, nós vamos ter quatro termos ao invés de apenas três termos. Isso vai causar um problema no silogismo. Você não vai conseguir concluir nada. Todos os leões são mamíferos. Alguns animais são leões. Portanto, todos os animais são mamíferos. Todo mundo sabe que não, né? Só que você tem que justificar isso. De que forma no silogismo? Vamos ver. Todos os leões são mamíferos. É uma proposição que... Vamos lá. Primeiro lugar. Vamos colocar primeiro a questão do... Do... Temo médio. Leões. Repete aqui. E leões. Repete aqui. Então, temo médio aqui. Todos os leões são mamíferos. Alguns animais são leões. Veja bem. O termo médio aqui foi tomado universalmente. Beleza. O termo médio aqui, ele foi tomado o quê? Particularmente. Por quê? Aqui ele está como predicado e você tem essa afirmativa. Ótimo. Até aí tudo bem. Portanto, todos os animais são mamíferos. Veja bem. Aqui eu disse alguns animais. Ele é o quê? É o quê? Particular. Como é que está aqui? Universal. Você nunca pode seguir a... Ter maior extensão na conclusão que nas premissas. Sempre você vai ter que ter uma conclusão que segue a parte mais fraca. Então, você poderia deduzir alguma coisa de alguns animais. Mas não de todos os animais. Por quê? Você sempre tem que pegar a parte mais fraca. Por exemplo, alguns animais é um dos termos aqui. Isso. Ele é um caso aqui, é o extremo menor. E ele é o extremo menor e aqui ele tem que figurar como particular também. Porque aqui ele figurou como particular. Então, nesse caso, também é um problema para o silogismo. A conclusão tem que seguir sempre a parte mais fraca. E ele nunca pode, se ele é particular em uma das premissas, ele não pode ter uma conclusão universal. E nos dois casos que eu estou falando, tanto quando ele for predicado, quanto quando ele for sujeito, no caso aqui. Insultar é um ato indigno. Os atos indignos são condenáveis. Logo, insultar não é condenável. Mas isso é contraditório? Pois é. É contraditório, está na cara. Isso mesmo. Você tem duas afirmações. A conclusão não pode negar nunca. Essa aqui é uma das mais fáceis que tem. Mas tem muita gente que cai na armadilha. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa nem raciocina direito. Vai ver se eu trago um ato indigno, um ato indigno, um ato indigno, um ato indigno. A pessoa fala rápido e ela consegue dobrar direitinho quem é que está escutando. Um advogado, por exemplo, no tribunal, ele pode muito bem fazer uma pessoa chegar na conclusão que tem nada a ver e a pessoa nem se dá conta disso. Por quê? Porque ela vai ficar, às vezes, enleada pelo discurso. Esse que é o problema que a gente tem que defrontar com ele. Vamos lá. Tangerina é uma fruta. A laranja é uma fruta. Logo, a tangerina é uma laranja. Ah, pessoal, esse está na cara. Eu sei que a tangerina é uma laranja. Beleza. Esse caso aqui está na cara. Mas e os casos que a gente não tem em evidência? Pois é. Vamos lá. Qual que é o problema dessa proposição aqui? Tangerina é uma fruta. A laranja é uma fruta. Quem é o termo médio? Termo médio. Uma fruta. Termo médio. Uma fruta. Vamos ver aqui. O termo médio tem que ser universal pelo menos uma vez. Vamos ver aqui. Aqui ele é o quê? Aqui ele é particular. Por quê? Porque ele é predicado de uma sentença afirmativa. E aqui? Particular. Por quê? Porque é predicado de uma sentença afirmativa. Já acabou o silogismo. Não dá para reduzir nada. Por quê? Porque o termo médio nem uma vez foi universal. O termo médio tem que ser universal pelo menos uma vez. Então, esse silogismo também é um silogismo inválido. Em todos esses exemplos, vocês podem encontrar outros erros de acordo com as regras. Ah, pessoal, isso também não cabe naquela outra regra, não. Pois é, eu só dei alguns exemplos aqui. Isso é bom para a gente ir compreendendo. A gente vai entender cada vez mais o silogismo e não vai se deixar cair nessa armadilha. E também não vai cometer essas gafas. Às vezes a gente corre muito risco de cometer erros durante o discurso, durante a nossa fala. E até durante a elaboração de uma redação, uma dissertação, que a gente tem que falar de forma argumentativa. Então, para a próxima aula, nós vamos tentar trabalhar os conectivos, a tabela de verdade. E vou atender aquelas solicitações que me fizeram por e-mail. Vou tentar trabalhar alguns conceitos que são necessários para os concursos públicos. Obrigado pela atenção. Obrigado. 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 O que é isso?